Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pedrinho que vem de lá 12 cães Hoje mais um vídeo de cachorros, Clube Secreto dos Cachorros Como tá aí no título, vai ser um vídeo bem legal de piadas, tá gente? É um vídeo sobre piadas, né? Não sobre, né? Que a gente vai contar umas piadinhas legais aqui, certo? Nós vamos contar nove piadas e vocês vão rir bastante, certo? Então se prepara pra rir bastante aí, tá? Agora roda a vinheta Olha lá, milho Vai, bota essa vinheta aí Essa vinheta que eu fiz rapidinho, bota aí, rapidinho Então gente, já rodou aí a vinheta, certo? É uma vinheta bem boa Eu vou caçar os cachorros aqui pra gente começar o vídeo, tá? Deixa o like e se inscreva no canal Deixa o like e se inscreva no canal Vai logo, deixa o seu like e se inscreva no canal Bela musiquinha, certo? E agora? A milho está correndo atrás de uma lagartixa Já é uma coisa bem engraçada, né? E o que que tem? É normal isso É, né? Agora, cadê o doc? Eu sei lá, né? Vai saber onde que ele tá Tá bom Mas vamos começar com uma piada, certo? A piada, certo? Olha, vamos para a primeira piada Na verdade, não é uma piada É uma curiosidade Você sabia Que se você mandar uma carta Para um cachorro O pitbull Não vai ler Sabia disso? O virarata Também nem Não vai ler também Nem o bulldog vai ler Só que O hot vai ler Ah, milho Uma piada muito boa Ai, ai, milho Ai, muito boa essa piada Oi, gente Isso é gay Finalmente Outra coisa pra vocês rirem Esse vídeo é muito engraçado E aí, gente Vocês sabem qual é a comida mais lenta do mundo? Sabem qual é? Eu não sei, não Ó, é a polenta É uma ótima piada essa, doc Ótima piada A comida mais lenta do mundo é a polenta Ótima piada Vamos à terceira piada agora Vocês sabem Qual a época mais difícil Para comprar uma passagem Para a lua? Olha, eu não sei não, hein Sabe qual é, gente? Porque eu não sei, não Qual é a época mais difícil Para comprar uma passagem para a lua É quando a lua está ceia Ai, ótima piada, doquinho Amei essa piada Eu amei essa piada, tá, gente? Eu amei E vocês? Certo? E agora? Né? Gente, vocês sabem Qual é a palavra que nunca diz a verdade? É a palavra Somente Ai, bela piada Ai, ótima Eu também estou rindo muito aqui Cadê os cachorros? Está todo mundo aí, né? Está todo mundo aí Então Por que a agulha Sempre tem problemas? Meu Deus Gostam de cuidar da vida dos outros Ai, ai, ai Não acredito que você disse isso Mili Ai, você quer ir para lá, né? Vídeo bem diferente mesmo Tá bom Mas Sabe por que Ela sempre tem problemas, a agulha? Sei lá Por quê? É porque a agulha Sempre se mete em furadas Ai, eu amei essa piada A agulha sempre se mete em furadas E por isso ela sempre tem problemas Ai, ai, ai É uma ótima piada Ai, ai, ai Certo? Agora, Mili Conta uma piada bem legal Olha Agora vocês vão ter que interpretar, gente Porque Na verdade Essa piada É o que o Pedro Controto Tocou essa piada na cabeça até agora Tá Mas É Interpretação Em uma corrida de frutas A maçã está ganhando Né? Até que a maçã corre bem para ela estar ganhando Tá? Tá, vamos continuar O que acontece Vou ficar olhando para a câmera aqui O que acontece Se ela diminuir a velocidade Olha Eu não sei o que que acontece Se ela diminuir a velocidade não, tá? Eu vou lá perguntar para a Mili O que que acontece, Mili? Então A uva passa Ai, meu Deus Essa é uma piada excelente Que os cachorros contaram Ai, ai, ai Ai, ai Eu vou contar uma piada muito boa aqui para vocês Ok? Em que momento A letra O Sim, a letra O Em que momento Que nessa letra A letra O Não está parada Eu também não sei dessa, não Eu não sei dessa piada também, não Fala a resposta aí, choro É quando O Corre Ah Ah Vocês entenderam, gente? É quando O Corre Ah Ai, é uma bela piada, choro É quando O Corre Tá? Foi uma ótima piada, choro Obrigado Ai, ai Uma ótima piada, gente Agora eu vou caçar os cachorros Para A penúltima piada Ah, já está aqui Conta a penúltima piada Para nós, choro Ah, não Eu não acredito Que já está acabando Tá Mas conta aí A penúltima piada Então tá Gente Vocês sabem Por que A água Foi presa? É fácil É porque Ela matou A sede Ai, ai, ai Ai, ai, ai A água foi presa, gente Porque ela matou A sede Daí a água foi presa Eles prenderam a água Vê se pode uma coisa dessas Essa piada Foi incrível Oh, cachorrada Incrível essa piada É, sim Eu amei Essa piada É a minha preferida Eu amei Essa é uma das Melhores piadas Melhores piadas do ano De 2020 Sim, uma ótima piada Eu não sei que o Doc Fica indo lá Por causa de outra pessoa Certo? Mas agora, gente Eu vou aqui Contar a última piada Para finalizar o vídeo Ok? Tá bom Eu não queria que acabasse Nem eu Tá Eu vou contar Já que eu sei O que um gato Faz na academia Gente Adivinhem O que o gato Faz na academia O que ele faz Na academia Doc? O que um gato Vai fazer na academia Ele faz Abdominal Ai, ai, ai Ai, ai Essa sim Foi uma das melhores Piadas Choro Sabe o que o gato Faz na academia? Sei lá O que ele faz? Abdominal Meu Deus Ótima piada Certo, gente Então, essa foi A piada Para finalizar o vídeo Certo? Espero que tenham Rido muito Certo? Deixa o like aí Se inscreva no canal É claro Ativa o sino de notificação Para não perder Vídeo de cachorro E de ventilador Tá? Espero que Tenham gostado do vídeo Espero que tenham Dado muita risada Com as piadas Que a gente contou Certo? Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau, gente Bônus Para dar risada Ei, Sul Você quer uma planta? Eu te vendo Eu te vendo Por zero reais Meu Deus Tá muito, muito caro Então tá Eu te vendo Ela por Um bilhão de reais Aquela planta Nossa Tá baratinho Vou querer Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau